Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou trazer um pouco das atualizações do TFT É isso mesmo, hoje no dia 24 do set Entre o patch 9.14b Com muitas mudanças aí, muitos balanceamentos No nosso TFT Então, como eu sei que tem muita gente que não sabe onde ver Não gosta, não sei o que, não sei o que lá Resolvi trazer então aqui algumas das mudanças Buffs, nerfs, tudo que vai mudar pra você jogar o TFT Lembrando que se você estiver vendo esse vídeo hoje, dia 24 do set Sai hoje o patch, na parte da tarde aí então Então fica de olho pra você utilizar esse patch e as mudanças nas suas rankings Só lembrando sempre, se você for novo no canal Não se esquece de se inscrever Deixar aquele like e compartilhar esse vídeo com os amigos E claro, continuar assistindo os vídeos do canal Estão saindo 4 vídeos por semana e quase vídeo todo dia Então tem muito conteúdo legal pra vocês, beleza? Então vamos que vamos, que tem muita coisa pra gente conversar desse TFT Bom, o patch notes que saiu até agora é o patch notes da Europa Então tá em inglês, beleza? Mas a gente vai conversando aqui e vai vendo quais foram as mudanças Bom, patch notes 9.14b Que vai sair hoje E aí, Taticianos? Bem-vindos ao patch note 9.14b Nesse side patch, né? Um patch... Eles já falaram que vão atualizar o TFT toda semana Toda semana vai ter um patch no TFT Eles já falaram Até eles deixarem ele balanceado do jeito que eles querem, né? Então, galera, nessa semana nós temos aí, ó, um side patch, né? Fazendo algumas mudanças de balanceamento e de bug, beleza? Essa semana as principais mudanças vão ser Na maneira como o crítico funciona, né? Os modificadores de crítico Visando diminuir aí o dano que os assassinos conseguem trazer A mesa, né? Ao tabuleiro Aí, alguns highlights ainda incluídos adicionais Volibear e a Lâmina Maldiçoada Que é aquela que diminui um level, né? Vão ser nerfados enquanto feiticeiros e selvagens vão ser bufados Vamos lá, então Começando aqui com o sistema Ó, começando com o dano crítico, certo? Critical Damage Strike Agora, o dano crítico, ele é adicional e não mais multiplicado Então, pareado com as mudanças dos assassinos E do Gume do Infinito, que a gente vai ver já já ainda nesse patch Os assassinos vão causar 25% de dano a menos, beleza? E ainda com o Gume do Infinito, isso vai deixar um pouquinho os assassinos mais fragilizados Com essa mudança de não multiplicar o crítico, mas sim adicionar o crítico Começando então com as classes aí, ó Assassinos Então, crítico Quando você tem 3 assassinos, era de 150 Foi pra 125 Quando você tem 6 assassinos, continua igual 350, 350% Feiticeiro Uma mudança bacana nos feiticeiros Qual que é a mudança? O que faz o feiticeiro? Todos os feiticeiros ganham mais mana ao atacar E todos os aliados ganham poder de habilidade Quando você tem 3 feiticeiros, é 35 Quando você tem 6, é 100 Com a mudança, vai de 45 pra 100 Então, 3 feiticeiros ficou mais forte, dá 45 de poder de habilidade 6 feiticeiros ficou a mesma coisa Chegou a hora do Selvagem Porque Selvagem com feiticeiro também é um combo muito bom E eles foram buffados Eu achei isso muito legal O Selvagem, ele lançou Quando lançou, cada ataque que o Selvagem dava, ele ganhava 7% de ataque speed por stack Estacava até 5 vezes Aí, quando lançou o 9.14, ele foi buffado Foi pra 8% E hoje, 9.14B, ele vai ser buffado de novo Foi pra 10% Então, cada ataque que um Selvagem der, ele ganha 10% de ataque speed a mais E só lembrando, se você tiver 4 Selvagens, que dá o bônus de Selvagens pra todo mundo Você vai dar 10% de ataque speed pra todo mundo Última mudança aqui dessa parte de acessórios vem dos Elementalistas O Golem, sabe? A Margarida, que sai do Elementalista Ela tinha 2.500 de HP, ela foi pra 2.200 É uma mudança pequena, eu acho que tinha que ser nerfada um pouquinho mais Ela é muito tank, ela é muito forte, porém, é o bônus que o Elementalista dá, né? Então, se for muito ruim, ninguém mais vai fazer Elementalista Então, 2.200 de vida Vamos às mudanças dos campeões Tem bastante coisa pra gente falar, começando aí com a Ary A Ary também tá passando por uma série de buffs desde que o TFT foi lançado E novamente a Ary foi buffada Principalmente no seu Level 2 e no seu Level 3 Ela era 100, 175, 250 de dano de habilidade Level 1, 2 e 3 Agora ela continua no 100 e no Level 1 Porém, quando ela tá Level 2, ela tem 200 E quando ela tá Level 3, 300 Hoje em dia, você só tem Ary pra fazer feiticeiro, né? Desculpa, pra fazer selvagem Porque você precisa de 4 selvagens Você vai colocar o NAR, vai colocar a Ary, vai colocar a Nidali e o Arik Ninguém usa o Rengar pra fazer selvagem Então, você precisa que ela seja um pouquinho mais forte E ela tá sendo mais buffada pra isso Outro campeão que recebeu um nerf dessa vez Vai ser a Akali A Akali também é uma das principais assassinas Ela é assassina em ninja, então ela comba muito bem com os dois buffs E ela tá muito forte Ela é uma das campeões mais fortes no momento do jogo, na minha opinião Então, diminuíram a vida da Akali Foi de 700 pra 650 E diminuíram o Attack Speed dela De 0.75 pra 0.7 Eu ainda acho que a Akali tem pouca mana Se não me engano, são 25 de mana pra ela ultar Então ela dá 2 Ataque e Ulta É muito fácil Eu acho que eles deviam aumentar a pool dela Ou fazer com que ela ganhasse menos mana Na hora dos seus ataques Mas, por enquanto, não mudaram isso Mais uma mudança em assassinos Então, tão pegando bastante aí o pé nos assassinos Então, ó A Evelynn 1 Star Attack Dammit Então, a Evelynn de 1 Estrela O seu dano de ataque ficou maior Então, buffaram a Evelynn no começo Porém, reduziram a sua vida Foi de 600 pra 550 Eu gosto Porque a Evelynn precisa dar um pouquinho mais de dano pra ultar Eu acho o ult da Evelynn muito bom No TFT E até no jogo mesmo É legal E eles colocaram mais dano pra ela Pra ela poder ser um pouco mais impactante no level 1 Outro campeão que sofre mudança é o Mordekaiser Ele foi buffado Achei um buff muito pequeno O Mordekaiser de 1 Estrela O primeiro Mordekaiser foi de 500 pra 550 de vida Foi bem pouca coisa Eu acho que o Mordekaiser precisava estacar a mana mais rápido Demora muito pra ultar Tem pouco dano Tem pouca resistência Eu não sei O Mordekaiser é um campeão que eu só uso Quando eu faço a composição de patrulheiro com fantasma Que aí eu tenho que pôr ele Mais uma campeã que vem sendo muito criticada E dessa vez foi mais uma vez buffada É outra que vem passando por uma série de buffs É a Pop Yordle Cavaleira O dano que ela dá é dano de habilidade Aquele ultimate dela Então se eu fizer um Rabadon ela vai causar mais dano Era 300, 400, 500 Foi pra 300, 500, 700 Meu amigo Se você fechar uma Pop 3 Vai dar 700 Uma lapada 700 É muita coisa Então gostei bastante desse buff nela Ela ainda traz o Cavaleiro e o Yordle Então ela pode ter armadura E ainda tem miss Na chance de dar erro Com o buff de Yordle Começando a gostar mais da Pop aí Outro campeão que foi mudado aí Dessa vez buffado Foi o Rengar O dano de ataque dele aumentou Rengar e a Evan eram muito criticados Entre os assassinos Sendo um dos dois piores assassinos aí Principalmente o Rengar Então aumentaram um pouquinho De 55 Pra 65 Gostei bastante desse bônus também Eu gosto do ult do Rengar Pula, causa um dano legal Ele é meio frágil Mas é tudo um assassino É frágil, tem que ser né Senão meu amigo Sai de perto E deram um pouquinho mais De dano de ataque pra ele A Tristana acabou sendo um pouquinho nerfada Ela tava muito forte no bônus de Pistoleiro Mesmo depois dos nerfs do Pistoleiro Que agora O Pistoleiro atacava todo mundo Quando você tinha 4 Agora são só 2 alvos a mais Então a Tristana ataca 1 Se procar o Pistoleiro Ela ataca mais 2 Então diminuir o ataque speed dela É bem bacana Eles precisavam disso Ela estacava a bomba muito rápido Ainda mais se ela tivesse uma guinço Alguma coisa assim Então um nerfzinho legal na Tristana E chegou o momento dele O Volibear Volibear que vem sendo League of Volibear né Hoje você faz TFT É Volibear ou Draven Volibear e amigos Draven e amigos né Que são as comps que o pessoal chama Então Volibear Armadura do Volibear Diminuída De 35 pra 30 Bacana Podia diminuir mais né E o ataque speed do Volibear Foi diminuído Principalmente Quando você equipa itens de ataque speed nele E ele ulta Sai da frente meu amigo 0.65 Pra 0.55 Um outro nerf Que eu acho que devia ter No Volibear É que o raio do ult dele Ele é Damage on Hit O que significa isso? Se você coloca um vermelho Se você coloca uma lâmina maldiçoada Aquele item de desarme Qualquer coisa Quando passa o raio nos adversários O raio conta como um ataque básico E tem chance de procar esses itens Tem chance de destacar bônus vermelho em todo mundo De tirar level de todo mundo De desarmar todo mundo Então eu acho isso muito forte no Volibear Muito forte mesmo Então eles não nerfaram isso ainda E por enquanto Não falaram muito Dessa interação dele Que é bem bacana Chegamos nas mudanças dos itens Cursed Blade É a lâmina amaldiçoada Aquela que diminui level Também tá muito forte A chance era de 25% Agora foi pra 20% Legal Podia ter ido pra 15% Pra ficar mais balanceado ainda E tá ali ó Pra efeito de curiosidade Swordbreaker Que é o desarme Tem 25% de chance Então você percebe Que a lâmina amaldiçoada Foi pra 20% O desarme 25% E o de silence Que é o rush Aí tem 50% de chance De dar silence É muito Eu acho esse de silence Muito bom Mudança no Gume do Infinito Aí o Gume do Infinito Ó Critical Strike Damage O dano crítico Que ele pode dar Foi de 100% Pra 150% Um bônus aí no crítico Do Gume do Infinito O Solari Já foi nerfado Eles colocaram aqui Mas lembrando O Solari já foi nerfado No meio da semana Então quanto ele dava de shield Era 300 Agora é 200 Pra tentar parar um pouco Aquela build De fazer 500 Solari 3 Solari No mesmo personagem Coloca todo mundo em linha E aí todo mundo Tem a 900 de shield Agora foi pra 600 Então é bem menor E o Morelo no Mikon Também foi buffado Ele dava 3% de dano Da vida máxima Aí quando alguém jogava Uma habilidade Alguma coisa E procava o Morelo Agora 5% da vida máxima Também ficou bem legal Pra campeões que conseguem Dar um ataque Pra um Kennen Por exemplo Colocar o Morelo no Kennen Ele ulta Vai procando o ult do Kennen E vai procando o Morelo Pra terminar o patch note Eles fizeram algum bugs fix Aqui ó Raptors Que são as Aquaminas As galinhas Agora vão dropar Se você já vai jogando um jogo Tava lá na sua partida E aí você matou as Aquaminas As galinhas Os passarinhos Os periquitos Chama do que você quiser Você matou e não dropou item nenhum Era um bug E agora esse bug não existe mais Eles vão dropar pelo menos um item Como todo round de monstro Dropa pelo menos um item Ou aquele famoso 1 de ouro 2 de ouro Que a gente odeia Outro bug que eles corrigiram Era o bug do Guardião Sabe quando você coloca o Guardião E ele bufa todo mundo Dando armadura e tudo mais Quando o Guardião morria Matava o Brown ou a Leona Todo mundo perdia esse buff Era um bug Isso não acontece mais Beleza? Foi arrumado A Redenção também tava bugada Porque a Redenção Era pra curar Mil de HP Quando caísse Assim Cai e cura mil de HP Ela tava com um bug Que ela tava curando Mil por cento de HP Ou seja O campeão tinha 5 mil de HP 4 mil de HP A Redenção enchia a vida toda Não sei se vocês repararam isso Mas toda a Redenção que caía Enchia a vida de todo mundo Então esse era um bug Que já foi corrigido Outro bug era do Anjo Guardião Que em algumas classes Ele não ativava O cara morria De Anjo Guardião E não voltava a vida E agora ele vai ativar corretamente Em todas as classes Então esse foi um resumo aí Do patch notes Que vai sair hoje Dia 24 do set Se você tiver vendo esse vídeo Entra lá no jogo Atualiza E já joga com essas mudanças Planeja o que você quer fazer Eu gostei bastante de algumas Ainda acho que tem muitas coisas Que eles precisam Dar uma Dar uma Uma calibrada Uma balanceada Mas deixa aí nos comentários Quais buffs e nerfs Vocês mais curtiram Quais foram merecidos Quais não foram merecidos E principalmente Quais campeões Vocês ainda querem Que sejam nerfados Não se esquece Claro de se inscrever Aqui no canal Deixar aquele like nesse vídeo Compartilhar com os amigos E avisar Que o canal Teixinha voltou O Teixinha tá fazendo vídeo 1x5 TFT Curiosidade Um monte de coisa Fala lá que eu tô fazendo Beleza? Compartilha Manda o pessoal se inscrever Amanhã tem vídeo novo Sexta também tem 1x5 Então beleza? Continua acompanhando o canal Eu vou deixar dois vídeos aqui Pra vocês assistirem Corre lá Assiste esses dois vídeos Se divirta Beleza? Muito obrigado novamente Por assistirem A mais um vídeo E a gente se vê no próximo galera Valeu Fui!